Mais um gol! É o golfeiro! É o golfeiro! Pediu para lá? Parou! Agora, a gente vai dar início a linda padrinha do convívio que está que está doce despedindo rumo à universidade! Então, galera, por todo gás e energia, vamos dar início a linda padrinha do convívio! Salve, salve! Aplausos 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 E a vida de Deus brilhou o meu canto, o meu salão, o meu amado Nação a nós, nação a luz, nação a luz, nação a luz, nação a luz Nação a luz, nação a luz, nação a luz, na luz, na luz, na luz Amém. 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 Tá chegando, tá chegando, vem lá. Amém. 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 E direita que a festa. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Só que o palco se abarra a ser Sobe nossa roda Só quero correr Abastou agora, abastou Tudo que abastou Abastou, abastou Fui! 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 Agora... Vai ter o desfile dos místers! Eu vou chamar agora aqui Eu vou mear em share Fui! 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 Música 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 Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Ele é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora o que é que ele esqueceu. Vamos chamar agora T-N-C! 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 T-N-C!